Paradas lotadas, horas de espera e uma frota reduzida de ônibus. Esta é a realidade enfrentada todos os dias pelos estudantes da Universidade Federal do Piauí. Priscila, há quanto tempo você está aqui nessa parada de ônibus? Eu acredito que está duas horas, mais ou menos. Mais de uma hora e meia, uma hora e meia, duas horas por aí. Todos os dias, essa mesma coisa? Todo santo dia, tanto na vinda do Diceu para cá, para a UF, como na volta da UF para o Diceu. Não é fácil, não é besteira e também não é... é a necessidade que faz a gente passar por isso. Amanda Souza é estudante de pedagogia. Ela explica que a falta de integração entre algumas linhas é outro problema enfrentado pela comunidade acadêmica. Verdade, eu tenho que pegar um que vem até a Freire Serafim e outro da Freire Serafim, que é o famoso 400, até aqui na universidade. E como eu pego no horário do meio-dia, é um horário muito lotado, em que às vezes a gente tem que esperar dois, três ônibus passarem para poder conseguir entrar. Atualmente, a Universidade Federal do Piauí conta com 13 mil alunos. Em uma pesquisa realizada para avaliar a qualidade do transporte coletivo dentro da universidade, apontou que 98% dos alunos dependem exclusivamente do transporte coletivo da capital. A pesquisa foi feita pelo Fórum Universitário em Defesa do Transporte Coletivo e ouviu 556 alunos. Socorro Silva é organizadora do fórum. Nós, como pesquisadores, estamos diagnosticando uma realidade de precarização do sistema de transporte coletivo no acesso à universidade. O que cabe agora é os gestores municipais assumirem o seu papel. O fórum solicitou, junto à Câmara Municipal de Teresina, uma audiência pública para discutir o sistema de transporte coletivo que atende a comunidade universitária da UFIP e da UESP. A audiência aconteceu nesta terça-feira no auditório da UFIP e contou com a presença de vereadores, deputados e demais autoridades políticas. O autor do requerimento é o vereador Gilberto Paixão, do PT. O vereador traz a Câmara Municipal para que nós possamos estar levando essa audiência pública, o resultado dela, os encaminhamentos ao prefeito. E o prefeito vai ter a obrigação de tomar as decisões, de se movimentar, porque caso ele não atenda essas reivindicações, naturalmente, fortalece o movimento de rua e, naturalmente, esses estudantes, esses jovens vão estar cobrando e exigindo que o prefeito seja mais célebre, mais rápido nas suas decisões. Nós estamos cumprindo o nosso papel, que é apresentar os dados sobre a realidade do transporte público no acesso à universidade. Por outro lado, também temos sentido que os estudantes estão se organizando e querem que os gestores públicos tenham uma posição definitivamente sobre a ampliação das linhas de ônibus à Universidade Federal e prometem radicalizar profundamente se não houver esse processo de ampliação das linhas de ônibus no acesso à Universidade Federal. Legenda Adriana Zanotto